Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, nós estaremos fazendo mais uma resenha para o canal. Você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Célia Lima. Beijo! Então, vamos falar desse produtinho aqui hoje, mais um produtinho da Scala, tá? Dona Scala. Vamos ver o que o produtinho vai nos dizer? Scala Expert, Dona Scala, 2 em 1, creme para pentear, creme hidratante, óleos vegetais, girassol, abacate, coco e linhaça, nutrição e brilho sem pesar os fios. Para cabelos lisos e ondulados, acredite se quiser, para cabelos lisos e ondulados, liberado um quilo, tá? Então, meus amores, esse produtinho aqui, vamos ver o cheirinho dele? Vamos ver os sensoriais? É um cheirinho suave, um cheirinho, assim, bem... bem diferente. Suave, cheiro, diria, doce, mas não muito enjoativo, mas o cheiro é suave. Vou mostrar a consistência dele para vocês, ó. Não é muito... muito leve, mas também não é muito grosso, ó. Demora para cair. Demora para cair do pote, ó. Estão vendo aí, meus amores? Consistência bem branquinha, ó. Ó. É bem firminha a consistência dela. Então, meus amores, é isso. Vamos lá ver como é que foi, então, a aplicação do produtinho. Vamos testar o cremezinho, então, meus amores. Bora lá testar a dona escala. Vamos lá. Colocar uma quantidade aqui. Eu acho que para o meu cabelo, mais ou menos, é uma tampa. Dependendo do creme. Tem creme que rende bastante, por exemplo, aquele da babosa, rende muito. Agora, esse aqui eu vou ver agora. Ó, meus amores, peguei a quantidade para a cabeça toda. Vamos ver se vai dar essa quantidade, né? Vou começar a passar o creminho no cabelo, tá? Meu cabelo tá só lavado, condicionado. Agora, eu vou passar o creme, certo, meus amores? Vamos lá ver, então, a dona escala, como vai reagir, se comportar no meu tipo de cabelo. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Bom, verifico que já deu uma amolecidinha bem legal, tá? Deu uma boa desmaiadinha aqui nos fios. Ó, meus amores, de perto para vocês verem. Não faz nem espuma, não fez, ó. Tem uns que é uma espumeira, né? Esse aqui nem espuma, não fez. Certo? Aí, vocês capricham nas pontinhas, para ficar as pontinhas bem seladinhas. Para vocês terem um bom day after. Ok, meus amores? Olha o creminho da dona escala. Certo? Vamos ver se tem aqui um amoliente, se tem, ó. Estão vendo? Olha. Ó o lado que eu não passei ainda, ó. Ó o lado que eu não passei ainda e o lado que eu já passei. O lado que eu não passei e o lado que eu já passei. Certo, meus amores? Passar mais um pouquinho aqui. Para vocês acompanharem a ação do produto. Para vocês verem a diferença, né? No antes e no após a aplicação. E luva. Até o seu cabelo absorver bem, tá? Você percebeu que o seu cabelo já chupou bastante o produtinho. Porque já tá bom. Olha. Meus amores. Olha. Certo, meus amores? Aqui, ó. Tá um pouquinho esfareladinho, tá vendo, ó? Armadinho. Aí, se você quiser passar mais um pouquinho, pode passar. Esse creme não faz espuma, galera. Meu cabelo não tá fazendo. Estão vendo aí, né? Estou com uma expectativa pouca, esse creme aqui. Olha, meus amores, olha. Certo, meus amores? Então, agora eu vou fazer o resto. Conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês. Para o vídeo não ficar longo, tá bom? Meus amores, acabei de passar o cremezinho todo no meu cabelo. Olha como ficou. Ok, meus amores? Cremezinho Dona Scala. Ficou assim, tá? Agora eu vou esperar secar. E depois eu vou mostrar para vocês. Me aguardem. Bom, o que eu achei do produtinho, né? Considerando aqui que é um produtinho, é... Que você pode usar ele como uma máscara. Você pode usar ele para finalizar o seu cabelo. Você pode usar ele como um condicionador. Você pode usar ele para você... O que mais? Fazer co-wash. Então, é um creme que, na minha opinião, é um creme muito bom, tá? Porque tem todas essas funções. Então, esse creme aqui, ele é liberado para co-wash. Ele é livre de parabeno, de sulfato. É livre de petrolato, de silicone. E também não contém óleo mineral na sua formulação. E além dos óleos, né, meus amores? Que nós temos o óleo de girassol, óleo de abacaxi, óleo de coco e óleo de linhaça. O que eu achei do produtinho? Vamos às considerações finais. Aí, meus amores. Ó, eu estou finalizada com ele, tá? Apesar dele ser um creme para cabelo liso, para cabelo ondulado. Olha, veja. Ele definiu meu cabelo. Então, o que que acontece, né? Ó, deixou com balanço. Certo? Então, assim, é... Essa questão de... De... Ai, creme para liso, é creme... É tudo a questão de testar, né, meus amores? Se você testou, você gostou do resultado... Vocês vejam, é um creme para liso, é um creme para ondulado. Então, aí, para mim... Para mim, tá muito bom. Eu tenho do que reclamar. Deixou meu cabelo definido. Um pouquinho de volume, tá bom na medida. E... Para mim, tá ótimo. Eu recomendo, tá, meus amores? Olha, ele definiu... O cabelinho. Tá um pouquinho grudadinho aqui, mas vocês vejam que ele definiu. Ele bem, tá? Então, eu gostei dele e indico ele sim, tá, meus amores? Então, é isso. Essa é a dica de hoje que eu vou deixar para vocês aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Senão, você não recebe notificações novas quando o YouTube recomendar. E... Conte-se na pandemia. Um abraço, valeu e... Tchau, tchau. Fui, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.